O dia amanheceu com as finalizações das tendas para o encontro dos amigos de Chapecó. E antes mesmo de ter todos os detalhes expostos, a carne aqui já estava no fogo. E nessa festa, a carne e o chope, mas sim a confraternização de amigos, da amizade, do amor entre pessoas, né? O carinho que a gente tem por o povo de Chapecó, por vocês, né? Enfim, isso é maravilhoso para a gente como ser humano. É, a festa foi grande. Cerca de 6 mil pessoas passaram pelo evento e todos aproveitaram para assar um churrasquinho e compartilhar com os amigos. Festa aqui em Chapecó, não podia faltar porco e este porco aqui é especial, é isso? É, este é especial, é o porco à pizza. É saboroso, é muito bom isso, porco à pizza. E tanta carne não pode ficar sem acompanhamento. Música, por exemplo, não podia faltar nas mais de 30 tendas montadas na Praça Coronel Bertazzo. Ah, e o chope aqui também foi preferência. E a gente está aqui, cheio de amigos, é um dia bem agradável para tomarmos um chopequio, sem óbvio, né? E assim, confraternizar com todos os amigos que hoje aqui vêm. E teve quem compartilhou abraços também no encontro dos amigos. A gente resolveu trazer uma ação que é lá internacional, que é o Free Hugs, que são abraços gratuitos. E não tem nada melhor no encontro dos amigos do que abraçar as pessoas, né? Enfim, é muito bom. Quer um abraço? Esta foi a terceira edição do encontro dos amigos de Chapecó, na tenda do SBT. Pose para foco não faltou. Reuni amigos, então, é no boteco, não tem lugar melhor, né? Para ter uma amizade entre amigos? Sem dúvida. É tradicional no Brasil, é no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, particularmente, o boteco é um lugar que você vai para beliscar alguma coisa, para tomar uma bebida, seja um suco, seja uma cerveja, um chope. Enfim, o mais importante é encontrar os amigos, né? E no final do dia, o encontro foi um sucesso. Com fraternização, muita amizade, muita união e a festa está extremamente linda.